Legendas por TIAGO ANDERSON Boa noite, boa tarde ou até bom dia, independente do horário que você estiver pegando a visão e assistindo essa gameplay. Negócio é o seguinte, eu quero pedir desculpa pelo tempinho que ficou sem GTA no canal. Tive um problema, meu monitor antigo, como a galera que acompanha as publicações no Facebook, observou. Ficou sabendo que ele estava com um problema, ele ficava desligando quando eu estava jogando alguns jogos. Principalmente o GTA, não sei se por que forçava mais assim, tem mais FPS. E ele desligava muito, porém estou com um novo monitor, vou voltar a gravar firmeza. Uma coisa que eu quero falar, nós conhecemos o Lester, aquele cara que tinha rolado aquela tensão. Por que eu não gravei? Foi quase 30 minutos só andando para lá e para cá e não era eu que controlava. Nós descobrimos que ele é um hacker, um cara que mexe no computador. Aí ele falou assim para mim, depois que a gente conheceu ele, voltei para a minha casa. Aí ele falou assim, acabou de me bater uma ligação e falou, corre atrás de um terno e vem aqui. Fui na loja, comprei o terno e estou aqui. Não sei o que ele vai falar para a gente fazer, porém vamos descobrir isso e é agora. Vamos ver qual é desse gordinho. Isso vai ser muito bom. Ah, eu conheci ele, ele foi maravilhoso. Então, o que você acha? Ah, vamos ver, vamos ver, ou vamos pegar um banco em um terno ou vamos fazer uma loja. O que você gosta? Bem, loja é geralmente mais fácil. Eu tenho que fazer um grande take. Ah, bem, Gems, então vamos lá para o Evangelico, comprarmos um ring de engajamento. Ah, vamos precisar de uma equipe. Eu posso arrumar alguns dos velhos. Não existem velhos velhos. Moses, ironicamente, encontrou Jesus. Todos aqueles idrisos, eles basicamente desapareceram. Essa equipe do sul, eles todos foram desfazeram. Havia um cara europeu que faz movimentos em Liberty City, mas... Ele foi quieto. Então, você lembra que naquele episódio a gente derrubou aquela casa do morro? Temos uma dívida para pagar, 2 milhões e meio é a quantia. Porém, a gente tem um plano, tem um crime, mas não tem uma equipe. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ali está a Portola. Não sei quem que esses caras estão querendo encontrar. Esse carrinho aqui, eu estou achando ele muito devagar, mas... Felizmente, é o da missão. É o que a gente tem que utilizar. Amiguinhos da FBI, pega a visão. Caramba. Vamos aqui na coletividade. Cara, estou achando que o negócio vai começar a ficar louco. Você viu o que ele falou sobre assalto a banco? Assalto a diamantes, essas tretas aí, mano. Ó, pode confiar, mano, que eu sou vida louca para peitar essas paradas. Já vamos acelerando aqui, 180 na viaduta, na coletividade, ó. Você está vendo que eu já melhorei meu pilote, né? Nos primeiros episódios eu estava batendo para caramba. Agora eu já estou melhor no piloto, ó, mano. Estou representando o piloto da suga, mano. Pega a visão, né? Vai até dando uma derrapada aqui, ó. Caralho, mano. Estou pilotando demais aí. Pega a visão. Vamos passar no sinal vermelho, que aqui não está nem aí para a paçoca, não. Está muito impressionado, ó. Vamos acompanhando aqui na coletividade, contenção do bagulho. Caramba, mano. Você viu que o cara que entrou na minha frente, não fui eu que bati nele, não, ó. Já vamos aqui... Sai daqui! Vamos aqui na movimentação, ó. Já vamos dar uma balangadinha aqui, fazer a curva para a direita, ó. Caramba, esse carro aqui é uma carroça, velho. Acelera, maldito. Sai da... Minha frente. Você viu que os caras... Eles é louco, mano. Eu nunca bato em ninguém. É os caras que entram na minha frente. Eu não sei se vocês entendem isso. Eu vou na minha aqui, ó. Chegamos. O que a gente vai fazer aqui nesse bagulho? Volte para dentro do seu carro. Mas não era aqui que era para eu ir, maldição? Ah, não. É mais 18 metros para frente. Caramba, velho. Frescura de... Aí, chega. Vamos acabar... Nossa, velho. Ele podia ter parado ali atrás. Vá até a joalheria. Agora sim que o bagulho vai ficar louco. Câmera oculta dos óculos. Caralho, mano. Pera aí que a gente vai pegar a visão, ó. Abre essa porta. Não é por aqui, não. Sai daqui. Olha o cachorrinho feio do caralho, velho. Sai da minha frente. Vou dar um bicudo na tua cabeça. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. O que que a gente vai fazer? Caralho, deixa comigo, mano. Eu sou o espião desses bagulhos, ó. Vamos aqui na contenção. Ah, mano. Pega a visão do naipe dos moleque. Obrigado. Tirar foto. Quer o alarme? Aqui o alarme, mano. Tá tirado, ó. Ventilação feita. O que que você quer mais foto, mano? Oi, linda. Preciso comprar uma coisinha para a mulher da minha vida. Nenhuma delas. Coisas baratas. Graças a Deus, não estou falando da minha esposa. Não sei. Não quero gastar muito. Estou pensando em quem sabe 10 mil. Os anéis começam em 8. Os pingentes em 12. Certo. Esses são para a vida toda. E eu estou só pagando pelo logotipo do evangélico aqui. Tá certo. Acho que acabou de fazer uma venda. Vou dar uma voltinha, pensar no assunto e já volto a falar com você. Não sai daqui. Obrigado, senhor. Você tem. Sem problemas. Vem para mim. Vai dar treta essa fita, mano. Volte para dentro do seu carro. Vamos lá, mano. Cadê minha pistola? Eu estou sem arma. Rapaz, eu estou com a... Eu só queria entender como que o cara consegue carregar uma 12 debaixo de um terno e uma pistola, tá ligado? Vamos ver o que que vai bolar agora. O que que ele vai falar. Dá a volta no quarteirão. Encontra um jeito de subir no terraço. Pera aí. Vou dar uma rodada aqui. Eu não sei como que eu vou subir nesse telhado, não, mano. Pega a visão. Onde que sobe nisso aí? Caralho, mano. Caralho, mano. Construção. Se eles estão subindo o lugar, eu vou poder chegar até o rosto. Vou até o terraço. Vamos ver qual que é da parada aqui do bagulho. Subi nessa escadinha. Mano, ele ficou muito nerd, tá ligado? Parecendo um poderoso chefão com essa roupinha aqui, ó. Onde até as escadas? Caramba, mano. Isso aqui vai dar ruim, hein? Tô lembrando o Daylight. O Daylight que era doideiro fazer esses bagulho. Pronto, cheguei, mano. Caramba, mano. Eu preciso saber onde o ar que vem desses vintes e Vangelico originam. Tem que ter uma unidade por cima do bar. Deixa pra mim, mano. Ali, tem que subir no terreno alto aqui, ó. Caramba, esse crime aqui vai ser doido, ó. Onde eles o buraram? Eles o buraram? Não do jeito que eu sei. Ele é provavelmente um John Doe, certo? Ei, eu vejo os vintes. Sim, eu estou procurando o relé. Você pode chegar em algum lugar mais alto? Eu peguei uma imagem satélite. Parece que a maior parte do lado do norte e o oeste. Pegue uma foto de lá. Transmissão de satélite. Até o ponto estratégico. Caramba, eu sou bom desses bagulho, hein? Caramba, mano. Que bicho burro, tá ligado? Em vez dele pular e segurar, ele pula de cabeça na parede, mano. Doença, velho. Olha aqui. Cheguei. Caramba, olha onde os boys, tá, mano. Sistema de ventilação. Ah, e aí? Caramba, esse cara é cheio de meia hora, né, mano? Em vez de nós desenrolar o bagulho e chegar metendo bala em tudo que é lado, velho. Esse GTA aqui tá muito frescurice. Se fosse eu com aquela 12, ela já ia botar dentro da boca daquela mulher e falar, ó, mano. O bagulho era o seguinte, ó. Você passa essa joia aqui, ela vai explodir o seu coco. É agora, mano. Pega a visão. O maluco fica cheio de frescura, tá com a 12 aí debaixo do bagulho. Mete a 12 na cara daquela mulher, vamos ver se ela não entrega até as joias do Will, velho. Vamos ver esses caras aqui, é muito devagar, mano. Se é eu no bagulho ali, já meto o louco. O cara tá precisando de 2 milhão e meio de dólar. 2 milhão. Tá devendo pra um criminoso. Tá com a 12 debaixo do terno, mano. Tá dentro da joalheria. Ele quer tirar foto. Que demorar mais, mano. Pega a visão, velho. Tudo sob controle. Esse tiozinho também já tá me tirando. Qualquer hora eu vou vender os bagulho dele. Você viu que ele tem umas ações lá. Já vou meter o louco. Já vou cobrar essa treta dele aí também, ó. Quero ver qual que é da parada. O que você quer agora, mano? Eu tô de 12 aqui. Fábrica de roupas. Caramba, mano. É só meter a arma ali pra cima da mulher, velho. Fábrica de roupa. Tá cheio de meia hora. Cara, esse gordinho aqui também. Caramba, mano. Eu tô começando a ficar bolado. O que você viu? Pra escura desse gordinho, mano. Deixa eu ir dirigir. Eu não tô lendo, não, mano. Porque se eu ler, eu bato, tá ligado? Eu vou dirigir aqui. Caramba, velho. Eita, pô. Tá na contramão. Pega a visão. Sai da frente. Caramba. Esse gordinho aqui tá tirando, mano. Caramba, mano. Metir uma contramão. Eita, porra. Vai dar rolo, mano. Atropelamos uns cinco negros ali, ó. Caramba, velho. Os caras não saem da frente. Ó o taxista. Que bolado, velho. Caramba, vai na contenção. Caramba, velho. Pega a visão da contenção. Eita, pula. Tô bom de rabiado, hein, mec. Cê é louca, chueira. Pegou essa curva ali. Vai logo, mano. Eu não trabalho. Ele não é um amador. Ou se você, você não é um amador. É um bom filho, Lester. Você sabe o que eles dizem. É o seu funeral. Um deles, pelo menos. Não, 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 não. É boliviana mesmo. Cara, esse gordinho é mó tirado. Deixa eu arrumar isso. Haha. É bom ver os métodos que nunca mudaram. Bem, temos que descobrir o que estamos fazendo de alguma forma. Todas as cruzadas, as rolas. Caramba, trabalho e preparação. É só. É só um métodos que não mudaram. Certo, mapa pro. Bem, mapa as opções. Caramba, cheio das doze horas. É minha área de expertise profissional. Fazer decisões. Isso é o seu domínio, meu amigo. Aqui. Caramba. Há duas maneiras que eu vejo de fazer isso. Nós vamos inteligentes. Eu gosto da barulhenta, mano. Burri barulhenta. Chega metendo tiro. Vou ter que ir lá. Vamos ser inteligentes. Nós pumpamos um pouco de gás no sistema de gás. E atingamos as cavernas enquanto todo mundo está fora. Você vai ter que sourcear o gás, por exemplo. Mas o controle de rádio não vai te acelerar. E isso pode melhorar o take. O cover é o controle de peste. Então, ninguém vai olhar duas vezes quando você está usando gás. Isso significa ter um gás de peste. 4 carabina. Não, não, não. Nós temos que encontrar uma em circulação. É awkward. É real awkward. Mas essa é a arma favorita. Você acha que eu vou pelo tubo de ventilação? Eu vou com 4 carabina, parça. É, gordinho, deixa pra mim. A estratégia de exit é mais ou menos a mesma para ambas opções. O motor que você escolhe vai, claro, sourcear alguns gás. Você sai da sala e vai ter um lugar para o que você está fazendo. Essa missão está doideira, está doideira. E vai perder os policiais lá e encontrar um carro no Rio de Janeiro. Ok, eu quero o meu cara Franklin no caminho. Ele pode lidar com um gás. Ok, se você votar por ele, eu vou tomar o risco. Como você pode fazer isso? Lure para a porta da frente ou tenta tocar isso bem inteligente? Ah, barulhenta, mano. Sem dúvida. Ah. Barulhenta, mano. Sem dúvida. Ah, moleque. Pega a visão. Caramba. 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 Ele é um atirador para contratar a habilidade que precisa de fatia. Ah, o cara é mais ruim, tá ligado? Mas ele cobra menos. Mas vamos pegar esse daqui que ele é bom. Vamos garantir a primeira missão. Ó, tem uns ruins. Vamos pegar todos os caras bons, tá ligado? Harris. Uma mulherzinha, mano. Dá até para dar uma carcada nela. Caramba. Vai dar B.O., mano. Eu vou te chamar quando tudo está pronto. Você vai precisar para os caras. Uou, o que? O meu rep não custa por nada? Você é um homem morto, Michael. Eu vou te chamar. Caramba. Quero saber qual vai ser dessa visão aí. O que tem que fazer agora? Missão cumprida, mano. Ah, nós fizemos só o reconhecimento, Lec. Entendi. E agora? O que vai ter que fazer? Vamos ver. Reconhecimento da joalheria. Ah, vai ligar para o neguinho lá. Ei, o que? Ei, cara. Eu sou eu, Michael. O que está acontecendo? Escute. Ah... Eu tenho que pegar o dinheiro para aquela casa que nós tiramos. Então... Eu estou comendo uma equipe para... Você pode adotar. O dinheiro vai ser terrível. E o risco vai ser alto. Mas você pode aprender algo, se você está interessado. Mano, isso não é exatamente um ótimo vendedor, filho. Mas... Eu acho que eu tenho que começar em algum lugar. Obrigado. Talvez um dia você possa juntar seus próprios negócios. Seus próprios... ... trabalhos. Então... Tem ainda algumas preparações que eu tenho que fazer. Sente um tempo. Meu amigo Lester vai estar em contato com os detalhes. Pega a visão, mano. Meu, mano. Vamos fazer o seguinte. Esse episódio vai ser curtinho. Eu vou repartir. Amanhã eu gravo a continuação. Porque... Daqui a pouquinho eu tenho que gravar aqui a entrevista com a Laionese. Meu tempo está curto. Então esse episódio vai ser o roubo da joalheria parte 1. Para mim vai ser um crime muito louco. Se você está ansioso para ver. Mano, jogo pelado chegando na cena. Tomar de assalto. Quatro carabinas. Bagulho louco. Fuga com o maluquinho de moto lá. Vai ser, mano. Vai ser, mas vai ser estouro. Deixa o like. Comenta o que você está esperando. Amanhã, sexta-feira, a gente está gravando. E daqui você já fica na guarda. Que tem a entrevista com a Laionese. Tamo junto, coletividade. Canal na ativa sempre. Fui. Demorou aí, compadre. Se você fechar comigo. Desce o dedo. Solta o like. Fortaleça o indivíduo. Informação e novidade. Com os rap de verdade. Inteligência e persistência. Resulta na qualidade. Conteúdo de primeira. Quer estar sempre informado. O canal da dianteira do mano. Jogo pelado. Solta a voz. Solta a rima. No final eu lago um grito. Sou feroz na disciplina. Salve para meus inscritos.